Essa é a rua João Teodoro, a nossa direita, Shopping K, a loja Gesian, está bem aqui na entrada. Aqui é a rua João Teodoro, nesta sexta-feira, hoje é 29 de setembro, para mim já é o último dia do mês, mas não vou trabalhar amanhã, então para mim acaba sendo o último dia do mês, ou da semana, sei lá, bora trabalhar, fazer o que? Aqui à nossa esquerda o Shopping Total, à nossa direita aqui a rua Tears, que vai lá para o Shopping Tupã, Shopping Canindé, Shopping Voltea Treme, Pajé, E aqui a João Teodoro, o cara parou o carro ali, Shopping Mal E aqui o falo da João Teodoro com a... E aqui entramos na rua Monsor de Andrade, à esquerda da rua João Teodoro, aqui à esquerda também o Shopping Mal, hoje é sexta-feira, hoje é mais tranquilo, entendeu? Bem mais suave, menos camelôs, Então é mais sossegado até para se andar Aqui tem o vendedor das tábuas de carne Eu também faço as tábuas de carne Mas as minhas tábuas, eu faço as tábuas Aqui o cara... É, serviço é bom também Aqui a rua São Caetano E aqui nós vamos dobrar à esquerda Na rua Elisa... Ou Itaquera E aqui a rua são os velhos e fei rendimentos E aí Aissä E aí Aqui Aqui Aqui